Olá pessoal, iPhone Apps Brasil trazendo para vocês mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre uma função do próprio sistema é uma função de compartilhamento do próprio rolo da câmera, mas que muita gente não sabe bom, você que tirou aquela foto e a tia te deixou na mão, tirou o seu 3G ou então você estava sem nenhuma rede disponível para enviar a foto pelo seu Wi-Fi e aí você quer enviar agora, você já chegou em casa, estou aqui na minha casa vou pegar aqui o meu celular e enviar uma foto para o meu amigo bom, isso é bem simples, e tem gente que acha que precisa do Seed, que precisa de algum aplicativo, mas não é algo bem simples mesmo e é isso exatamente que eu venho ensinar para vocês, tá? bom, estou aqui no meu celular, deixo só desbloqueá-lo, ok agora vamos mesmo à prática ok, estou aqui na tela inicial do celular e aí vamos agora em fotos depois de ir em fotos, já escolhi a foto que eu quero enviar, vai ser essa flor mesmo, tá? lembrando que essa unha não é minha, tá? Me julgaram, mas não sou eu e aí basta você vir aqui no canto inferior esquerdo, onde teremos esse botãozinho de opções e aí você pode arrastar um pouco mais essa segunda abazinha aqui para a direita e aí o que você faz? Você vai clicar no ícone Snapchat automaticamente ele te redirecionará para o Snapchat, onde você pode simplesmente editar a foto normalmente vamos lá, editei aqui, deixe seu like no Snapchat, porque existe um botão de like e aí você pode também fazer da forma que você quiser, edite como uma foto normal comum aí que você tirou porém, é do rolo da câmera, né? é uma dica bem simples, como eu falei, mas com certeza vai ajudar bastante gente, né? ok, depois de editada a sua foto, você pode riscar aí o que você quiser, enfim e aí você pode fazer o que? clica em enviar, selecione as pessoas que você deseja enviar vou enviar aqui para o Eloan, JP Buarque, Júnior, enfim, Gustavo, tudo bem depois de selecionado, você pode enviar normalmente a foto e aí nesse momento vocês podem perceber que aqui em cima deveria ter o botãozinho do My History, né? infelizmente não tem, pessoal essa opção não nos permite enviar pelo rolo da câmera, né? o Snap não permite que enviemos fotos do rolo da câmera para o My History, infelizmente apesar de que deveria ter, né? é uma função que eu realmente queria e acredito que vocês também mas de qualquer forma, basta clicar em enviar e aí será enviada corretamente sua foto, tá? é algo bem simples mesmo, mas eu espero que vocês tenham curtido é uma dica bem rápida, mas eu acho que vai ajudar bastante gente, tá? então era isso mesmo por hoje eu espero que você tenha curtido esse vídeo eu espero realmente que você tenha deixado seu like e é isso aí seja muito bem-vindo você que está chegando agora e será um prazer sempre ter seus comentários e seus compartilhamentos aqui no canal, ok? então um grande abraço obrigado a todos que assistiram e se você for novo por aqui, já sabe inscreva-se porque você será sempre muito bem-vindo e será um prazer te responder, ok? um grande abraço, até mais e tchau!